É do dia 9 a 14 de junho que ocorre a Semana Estadual de Incentivo ao Jovem Empreendedor Catarinense. Aqui em Tubarão, a AGET preparou uma série de atividades. Quem vai contar pra gente quais são essas atividades é a Pâmela, diretora de capacitação da AGET. Pâmela, então, quais são essas atividades? Então, vão ser realizadas três dias de eventos, em parceria com a Semana Acadêmica de Administração e Processos Gerenciais da Unisul. Vai começar na segunda-feira agora, às sete e meia, na abertura na bolha, com o lançamento do livro O Que Eu Faria? Na terça-feira, a gente tem um evento no Salão Nobre, às sete e meia também. Vai ser uma palestra com a Colt e com a Fernanda Camilo. E na quarta-feira, a gente tem mais duas palestras. É uma também no Salão Nobre, também no mesmo horário. Vai ser com o Seuzefiro Giasse e, à noite, vai ser com o Case Universitários da Cima da Média, no qual eu vou ministrar essa palestra. No que essa semana contribui para que surjam novos jovens empreendedores? Então, é uma semana de muita inspiração, onde toda a comunidade, todos os jovens, podem estar indo presenciar esses cases de sucesso e se inspirar e se motivar através das histórias de vida deles. E são empreendedores aqui da região e que muitas pessoas não conhecem e podem estar vindo a conhecer e se motivar através do case de sucesso. E quem quiser participar, como é que faz? Então, as inscrições são gratuitas e estão no site da Unisul. Tem um link, eventos 2014, e você pode fazer a sua inscrição ali gratuitamente. Quer fazer um convite? Quero deixar um convite aberto aí, toda a comunidade, toda a cidade de Tubarão e região, para que venham presenciar a nossa semana estadual, junto à semana acadêmica. Agora é na segunda, terça e quarta-feira da semana que vem. Obrigada, Pamela. Angélica Mendes, para o Câmera Aberta. Angélica Mendes, para o Câmera Aberta. Angélica Mendes, para o Câmera Aberta.